Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais receitas e eu vou compartilhar com vocês hoje uma receita que é muito fácil, muito simples de fazer, rápida e muito gostosa. É o pão de leite ninho e nós vamos usar apenas três ingredientes. É isso mesmo, é muito fácil, muito rápido e muito gostosa dessa receita. Vamos começar então. Vamos para os ingredientes. O que nós vamos precisar é muito simples, é todos os ingredientes que você tem aí na sua casa. Nós vamos usar para este pão de leite ninho apenas três ingredientes. Olha aqui, leite ninho, olha eu coloquei nesse potinho aqui, leite ninho, 10 a 12 colheres de leite ninho, dois ovos e uma colher de fermento em pó e uma tigela onde nós vamos misturar os ingredientes. É muito rápido e muito simples. Vamos começar a preparar. Olha eu coloquei aqui no prato para ficar melhor para bater, dois ovos, eu acrescentei mais um porque tinha um ovo que era bem menorzinho, sabe aqueles ovos pequenininhos? Então vai dar diferença na receita. Então eu coloquei mais um, então ficou três ovos aqui. Então eu bati, eu vou colocar aqui nessa travessa e vou misturar o leite em pó. O leite em pó, lembrando, é de sua preferência. E esse pão de leite ninho, ele não vai óleo, não vai farinha de trigo, tá? É muito simples, rápido e vai ficar uma delícia. Olha, eu tô compartilhando com vocês passo a passo. Então tem seis colheres aqui, tá? Não terminei ainda de colocar o leite leite em pó e tô mexendo no prato mesmo, que dá ainda. Se ficar, é, se fica muito aqui para você mexer, apertado, você coloca numa travessa. Por enquanto, para mim aqui tá dando para mexer. Tem seis colheres aqui e vou mexendo, ó, com o garfo mesmo. Não precisa de batedeira. A massa não dá nem para mexer com o garfo mais. Eu mexi com o garfo. Agora eu vou finalizar com as mãos mesmo e com a ajuda de uma colher eu vou fazer bolinhas e colocar numa forma untada e enfarinhada. Eu tô aqui comendo leite em pão. É, Matheus tá aqui comendo leite em pão. Deu para preparar aqui nesse prato, que a receita não é muito. Ela é uma receita que dá para duas a três pessoas, tá? Se você quiser aumentar mais a receita, você pode aumentar. Mas deu para preparar aqui no prato. E agora, com a ajuda da colher, eu vou fazer bolinhas e vou colocar numa forma untada e enfarinhada. A minha já tá pronta aqui. Eu já fiz esse pão de leite ninho e coloquei na forma aquela redonda e ficou bonito. Deu para desenformar, ficou bonito. Mas hoje eu vou fazer diferente. Vou fazer bolinhas, como se fosse pão de queijo mesmo. É um pãozinho mesmo. Pãozinho de leite ninho. E vou colocar aqui nessa forma já que tá preparada já. E levar para assar. Vamos preparar então os pãezinhos de leite ninho. Eu coloquei aqui também o fermento em pó. Já finalizou aqui a massa. Ficaram assim. Olha que bonito que eles ficaram. Olha que lindo que ficou. Deixa eu colocar aqui no próximo. Olha, eu modelei eles com a ajuda da colher. Oi, Matheus. Olha o pãozinho. Está quase pronto. E agora levar no forno de 10 a 15 minutos. Ou até eles ficarem douradinhos. Ou bem crocantes. Vamos levar ao forno então. Prontos. Olha que lindo que ficou. Eu deixei ficar mais um pouquinho para ele ficar bem marronzinho, crocantinho por cima. Deixa eu pegar aqui aqui eu mostrar um. Olha aqui do lado. Olha, lembra um pão de queijo, olha. Ele fica assim, ó. Se tirar bem antes, fica bem amarelinho, mas meio branquinho. Eu deixei mais um pouquinho, então ele ficou essa corzinha aqui, ó. Ele começa a querer dar uma queimadinha em cima, mas não deu não. É que se deixar, ele fica mais ou menos dessa cor aqui, olha. E o forno, tá bem pré-aquecido, só que eu baixei o fogo, porque o meu forno, ele é bem potente. E as massas são bem delicadas, então ela acaba queimando se deixar. Mas olha, ficou do jeito que eu queria. Olha que gostoso. Ele tá quente ainda, só tô mostrando para vocês. Olha, e deu nove pãezinhos. nove pãezinhos de leite ninho. Rapidinho. Olha que linda que ficou a mesa com eles, os pãezinhos de leite ninho. Tá um cheiro maravilhoso. Já preparei aqui as xícaras. Eu coloquei esse prato aqui, porque eu vou abrir ele para a gente ver, aqui para o Matheus. E você pode acompanhar com chá, com café ou com achocolatado. Aqui nós vamos preparar o achocolatado, que vai ser o nosso café da tarde, o chocolate da tarde. Vamos ver como ficou esses pãezinhos de leite ninho. Olha, eu abri aqui, olha o jeito que ficou. ficou. Olha que massa. Fofinha a massa desse pãozinho de leite ninho. Olha que delícia, uma delícia mesmo. Olha, eu vou pegar mais um aqui. Eu vou abrir. Olha. Olha como que ficou. Ficou bem macio. É ótimo essa massa. É uma delícia esse pãozinho de leite ninho. Eu tô aqui comendo. Tá uma delícia com chocolate tado. Eu compartilho com vocês. É uma sugestão de café da tarde ou café da manhã para você preparar para a sua família. Espero que vocês gostem. Lembrando, a receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Obrigada por assistir. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!